A CIDADE NO BRASIL 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 Se for pra esse, eu deixo em mim Vamos lá, vai Se for pra mim, vem aqui Vamos Vamos lá, vamos lá Se for pra chorar Se não vai me ser feliz Só nasci Vou dar sorris Eu tenho que viajar Pra parar longe de você Uma aliança Leva meu coração Eu tenho que ver E a mão do céu Eu tô com medo Eu vou brincar com os nomes Eu tô com medo Se curte a minha Que não morreu Não é pra chorar Na tristeza Vai legal Vai espalhar E guarda-se no vosso Pizará E a mão do céu Eu tô com medo 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 Música 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 Música